Tribuna Rural. Oferecimento Farinha de Trigo Buriti. Olá, sejam bem-vindos ao Tribuna Rural. Onde quer que você esteja, nós agradecemos a sua companhia. Em nosso programa, você acompanha os principais assuntos do agronegócio do Planalto Central. E hoje você vai ver, a 20ª Festa do Morango de Braslândia está sendo realizada. A festa celebra a Safra do Morango. O presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAS, Rogério Vianos, fala sobre o 4º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, que acontece no Parque Granja do Torto. O Tribuna Rural exibirá uma série de reportagens sobre os equinos. E para dar início, vamos falar sobre a relação dos cavalos com a saúde humana. Pegue o seu café, porque o Tribuna Rural está no ar. No último final de semana e neste, a 26ª Festa do Morango tem movimentado a região de Braslândia. A festa que já é tradição, atrai público de diversos lugares do Distrito Federal. E vou falar para vocês, viu? Quem passa por lá, pode saborear diversas receitas feitas a partir do morango. Vamos ver. Depois de ser interrompida pelo período de dois anos em razão da pandemia, a tradicional Festa do Morango de Braslândia está de volta. A festa está em sua 26ª edição e celebra a colheita e o grande potencial de Braslândia na produção do morango. Ano passado a gente fez mais um modelo adaptado, um modelo drive-thru. Então, este ano volta no modelo tradicional. A expectativa é das melhores. A gente espera um público de 10 a 15 mil pessoas nos meios de semana e até 30 mil pessoas no final de semana. Então, a expectativa é bem grande. É a vitrine do morango de Brasília. A Festa do Morango vem para celebrar exatamente isso. É o auge da produção, é onde os produtores têm o prazer de colocar os seus produtos e para que o público urbano também possa conhecer um pouquinho da produção de morango, como que é produzido, como que funciona toda a cadeia do morango no Distrito Federal. A gente tem credenciado para comercialização 42 produtores, mas é porque a gente não tem espaço para abrigar mais pessoas. Mas tem muitas e muitas pessoas. No total são 350 produtores de morango, né? Poderia estar os 350 aqui dentro. Mas por uma questão de espaço, a gente tem 42 estandes comercializando morango e derivados. Mais de 40 produtores de morango estão comercializando aqui no espaço da Morangolândia. Com isso, podemos encontrar uma vasta variedade de produtos feitos a partir do morango e, claro, o morango in natura. Essa é a primeira vez que eu estou vindo. Estou gastando muito. Está muito bom. E o ano que vem eu quero voltar. Eu trouxe a geleia, trouxe os docinhos de morango cristalizado e trouxe aqui os cupcakes também. Tem bolo também, tudo de morango. No primeiro ano é uma experiência muito boa, né? Agrega muito no nosso negócio, porque nós produzimos também o morango, né? Então, participando aqui da primeira vez, depois de 10 anos, sem vir aqui comparecer na Feira dos Morangos, né? Então, tipo assim, dizer que é um local bem agradável, tem bastante opções de comidas a plantas e os morangos mesmo para poder. Então, assim, é um lugar bastante familiar. Traga os seus filhos, traga o pessoal que venha se divertir. Estou achando ótimo, está achando muito bom, muito produto de qualidade, muito produto bom, barato. O preço está super em conta, tudo muito delicioso. Já provei um monte de licor ali, muito bom, está uma delícia. Já, já comprei morango, já comprei geleia, já comprei coxinha de morango. Só falta comprar o licor. Aqui na região do entorno, de Brasília, tem muito produtor de morango. Sempre teve. Só que nem todo mundo conhece, né? Então, aqui é ótimo para isso. Larissa participa da feira junto à mãe há mais de 15 anos. E nos fala que a festa do morango é um importante ponto para comercializar e divulgar os produtos produzidos por elas. Participo aqui desde 2004. Desde os meus 14 anos, eu estou aqui. Hoje nós temos licores, são acho que 14 ou 11 sabores. Hoje eu até perdi a conta, porque todo ano a gente aumenta e vai colocando um sabor novo. E temos também geleia de morango e morango com pimenta. É uma oportunidade para a gente de renda, né? Uma renda familiar, que é tudo feito artesanal. A gente engarrafa por garrafa, põe rótulo por rótulo, tudo à mão. A oportunidade de mostrar o nosso trabalho e também mostrar a cidade, que a Braslândia é uma cidade muito rica, né? Rica em agricultura, rica em cultura. Então, é uma oportunidade para a gente essa feira. O evento também abriu espaço para o artesanato. O lugar é muito agradável. Nós temos vários expositores aqui com uma qualidade de apresentação excelente. Então, eu tenho uma produção de sabonetes naturais fitoterápicos. Toda matéria-prima é 100% natural. E nós temos o desodorante vegano, os aromatizadores de ambientes, né? De carro, casa. É a primeira vez que eu estou participando e estou amando, assim, tudo, né? O acolhimento, a organização. Estou muito satisfeita. A Festa do Morango atrai visitantes de diferentes lugares do Distrito Federal que reconhecem a importância de apoiar e de incentivar a agricultura do nosso quadradinho brasiliense. Uma tradição nossa, todo ano a gente vem sempre nós três. Às vezes a gente traz mais gente da família, né? É, a gente sempre está participando. Toma logo o creme de morango logo na entrada. Aí vamos vendo as barraquinhas do pessoal dos artesanatos. Aí a gente termina sempre com a caixa de morango. Aí a gente gosta de vir logo de manhã, né? Porque tem as idosas, é mais fácil para caminhar. Então, mas é muito bem organizado. O atendimento sempre é muito bom. E sem falar que a gente apoia também a agricultura nossa do DF, né? Que é o mais importante também, né? Então a gente prestigia não só a do morango, a gente vem na da goiaba também. A gente sempre está aqui em todas as feiras que tem aqui. A festa do morango finaliza hoje. Ainda dá tempo de participar e degustar aquele morango fresquinho. E ainda falando sobre o morango, a Imater DF realizou um dia de campo em Braslândia com foco no cultivo do morango. O evento teve como público-alvo estudantes e produtores rurais interessados no cultivo da hortaliça. Vamos ver. Em 2021, foram produzidas cerca de 8 mil toneladas de morango no Distrito Federal. E o destaque de grande parte dessa produção é a Braslândia, polo produtor do morango. A região abriga mais de 300 produtores da cultura. E para expandir ainda mais essa produção, a Imater DF promoveu o dia de campo que trouxe como tema, como cultivar morangos. Hoje a Imater oferece o dia de campo como parte da programação da 26ª edição da Festa do Morango. E o objetivo desse dia de campo é oferecer aos produtores uma noção básica de como inicia um cultivo de morango. Então a gente tem quatro estações para ser apresentadas. Morango é uma cultura bastante rentável. Ela gera um custo muito alto, mas também retorna um valor bem elevado. Então o custo de produção hoje de um hectare de morango, para você ter uma ideia, ele é de aproximadamente 300 mil reais. Então é um valor de investimento bastante alto. Mas, em contrapartida, ele pode gerar de 400 até 500 mil de retorno também, dependendo do canal de comercialização que o produtor acessar. Os ex-tecionistas da Imater levaram ao público informações sobre a cultura do morango, como, por exemplo, a qualidade das mudas cultivadas e a irrigação adequada. A gente está abordando a questão da qualidade de muda também, e os aspectos interessantes do produtor, do interessado na cultivar, é observar que, ao nosso vir, é a atividade mais determinante para o sucesso do negócio, de produção de morango, porque você pode ter feito tudo correto, mas se a cultivar tiver com problema, a planta tiver com problema sanitário, você não consegue resolver. Então a abordagem que a gente deu aqui foi desses aspectos sanitários de observar, a diferença das cultivares, entre dia curto, dia neutro, as características de alguma cultivar, e a depender da finalidade que o produtor quer, qual a cultivar mais interessante dele conduzir. O morango é uma cultura de bastante valor agregado, que você não necessariamente precisa ter grandes áreas para fazer. Eu costumo falar que menos é mais, em aspecto qualitativo, você consegue ter um cuidado maior e focar mais na produtividade e qualidade, e é uma atividade, sem dúvida, que dá para render frutos e dá para expandir para outras áreas sim. No Distrito Federal é possível contar morango em todo o Distrito Federal. Eu falei hoje aqui os principais sistemas de irrigação que a gente utiliza na cultura do morango e o manejo correto da irrigação, quando irrigar e o quanto irrigar, que é de fundamental importância ao longo do ciclo da cultura do morango. A gente vê deficiências com relação à informação, principalmente produtores irrigando em excesso, ocasionando prejuízo na perda de água e de nutrientes do solo. Para dar continuidade ao trabalho do pai, Leandro começou com o cultivo do morango e pela primeira vez participou do dia de campo. O meu pai tinha uma chacra aqui, ele era militar aposentado, tinha uma chacra aqui e ele faleceu ano passado. E daí veio a decisão de a gente manter a chacra e manter esse cultivo de morango. E agora eu tenho ficado mais à disposição aqui da matéria para poder conseguir acompanhar e estar em cima lá da produção. É a primeira vez que eu participo desse evento, eu já tinha sido convidado outras vezes, mas não pude vir, então é a primeira vez que eu venho participar. Está sendo muito interessante, algumas informações aqui, como já tem um tempo que eu estou produzindo, algumas informações eu já sabia, mas tem muita informação que está me trazendo novos conhecimentos. Você, na verdade, a gente está sempre aprendendo aqui, eu tenho três anos e todo ano, todo ano eu estou aprendendo mais ainda. São encontros como esse que impulsionam ainda mais a produção de alimentos. No próximo bloco nós iremos falar sobre o 4º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável que começa amanhã. Não saia daí, voltamos já! Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil, pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal CopaDev. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos patrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência, perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti, orgulho dos brasileiros, sabor de qualidade para a sua mesa. A Agropeças, 40 anos de tradição em venda de peças e máquinas agrícolas, oferecendo sempre os melhores implementos, equipamentos e serviços. Na Agropeças, você encontra ampla linha de peças de diversas máquinas, revendedora exclusiva da Tatu Marquesana Região. A Agropeças fica em Brasília, no Cia Sul, quadra 5C e em Formosa, na Avenida Brasília. Agropeças, sempre ao lado do amigo produtor. Os tempos de ouro da granja estão de volta. Expo Abra 2022, a maior pecuária de todos os tempos. Os maiores shows do Brasil. 6 a 18 de setembro, a partir das 9 horas, na Granja do Porto. Ingressos nas óticas de NIS e online no Simba. Beba com moderação. Começa amanhã e vai até o dia 14 deste mês, o 4º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, organizado pelo Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAS. O evento faz parte da programação da 30ª Expo Abra. E nós fomos conversar com Rogério Vian, presidente do GAS, para conhecer mais o grupo e saber mais sobre o evento. Vamos ver. E o GAS foi criado aí, aproximadamente 9 anos, né? Porque no início foi bem orgânico, né? Sabe aquele negócio de grupo de WhatsApp e tal? Então a gente criou aí, aproximadamente, há 9 anos, um grupo pequeno. E depois de já uns 6 anos, já que a gente já estava fazendo eventos, inclusive fazendo fóruns já. O primeiro Fórum Brasileiro a gente tinha feito em Goiânia já. Tanto é que a gente está fazendo o quarto agora, a gente ainda não era pessoa jurídica. Então há 3 anos atrás a gente resolveu que a gente tinha que se organizar, né? Não tinha mais jeito de continuar do jeito que estava, até porque a demanda aumentou demais. O volume de dinheiro também que movimentava todo, passava pela minha conta, né? Então eu falei, ó, não tem como. A gente vai ter que realmente criar uma pessoa jurídica e até também para poder representar, né? Porque enquanto você não tem uma pessoa jurídica, você não representa ninguém. Então há 3 anos atrás a gente resolveu, que antes se chamava GAS, era um A só, né? E aí a gente, a pessoa jurídica se transformou em GAS, né? Que é um grupo associado de vírus sustentável. Hoje a gente tem aproximadamente 800 associados do Brasil todo, de norte a sul do país. Temos associados da Bolívia, temos no Paraguai, temos no Uruguai e na Argentina. E um associado da África também, do continente africano. Então, o evento está sendo uma grande surpresa para nós, trazer o evento para Brasília, né? A gente nunca fez evento em Brasília, então realmente o evento em Brasília vai dar um novo formato. Tanto é que a gente já está, por estar em Brasília, a gente resolveu fazer o primeiro internacional. É o quarto brasileiro e o primeiro internacional. Vamos ter 4 palestrantes de fora do país que vão estar falando dessas ferramentas, dessas formas de produzir como a gente faz no Brasil também. Então, a gente fez dois eventos em Goiânia, a gente fez um evento em Campo Grande e agora trouxe o evento para Brasília. Realmente muito desafiador, porque Brasília tem muito agronegócio aqui, mas não propriamente no DF, nem em volta. Então, a gente pretende trazer os produtores do em volta do DF, em volta todo o pessoal do PADF, todo mundo que está distribuído em volta de Brasília, que é uma área de produção bastante grande, mais de um milhão de hectares se produz em torno de Brasília. Então, a gente quer trazer esse público para cá, além do público dos nossos associados já. A gente fez uma parceria muito boa com a Expo Abra, trouxe o evento para dentro da feira, isso é um diferencial também. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a Expo Abra, vai estar acontecendo o evento do gás. Os temas, a gente vai abordar praticamente os mesmos temas que a gente sempre aborda, que são os remisadores, são os mix de planta de cobertura, o manejo da fertilidade do solo e o manejo de pragas e doenças, a parte biológica, como controlar pragas e doenças com o uso dos biológicos. O diferencial desse ano, que a gente vai fazer, inclusive na abertura, no dia 12, à noite, a gente vai trazer um médico, um doutor, o doutor André Coip, é um médico muito famoso no Brasil, tem uma clínica em São Paulo que atende milhares de pessoas por ano aí, ele vai estar fazendo uma palestra, vai estar fazendo uma palestra sobre como que a gente tem que linkar a saúde ao alimento. Como que hoje as pessoas, pós pandemia principalmente, tem muito essa ideia de que você estando com a imunidade boa, você estando bem alimentado, você não adoece. A gente viu isso claramente na pandemia. Então, a gente vai trazer o doutor André pra justamente falar sobre medicina integrativa. E qual a importância do alimento, de você consumir um alimento mais saudável, com menos uso de químicos, com valor nutricional maior pra sua saúde. Então, acho que tem tudo a ver, a gente faz tempo que quer trazer esse tema já pro nosso evento. E agora a gente conseguiu realmente trazer o doutor André, vai abrir o evento com o tema que é de interesse de todo mundo. Não só de quem planta, mas todos nós consumimos alimentos. Pra trazer realmente o público, o público mais urbano pra essa discussão. A importância de se produzir um alimento mais saudável. No segundo, terceiro dia, no dia 13 e 14, justamente a gente vai abordar esses temas. Reminizadores, mix de planta e cobertura, como melhorar a fertilidade natural do solo, com o uso de biológicos, condicionadores. E também a parte toda de controle de pragas e doenças com o uso biológico. Além disso, nós vamos estar falando de CPR verde, vamos estar falando de crédito de carbono, como que a gente fixa carbono no solo, nesse manejo de produção. Então, a gente vai abordar vários temas aí pra que as pessoas saiam daqui com uma ideia exata, ou pelo menos com uma ideia de começar a mudar o sistema que elas vêm produzindo. Vai ser um evento muito diferente, um evento muito especial, um evento realmente grandioso que a gente traz pra Brasília. E a gente quer convidar todos. Vocês que estão em volta de Brasília, vocês que estão aqui perto de Brasília, no PADF, produtores que estão aqui no entorno, pessoas em geral, a gente aqui fala de todos os assuntos, e a gente vai falar de alimentação, todos são muito bem-vindos ao nosso evento. Vai ser no dia 12, começa no dia 12 à noite, a partir das 6 horas da tarde, e no dia 13, 14, o dia todo. Será um excelente evento, e no próximo domingo nós trazemos a cobertura completa. Acompanhe agora a nossa agenda de eventos que tem o apoio da Agroagenda. Começa hoje, vai até o dia 16 de setembro, o maior encontro da pecuária de corte do Nordeste, o Encorte. Realizado pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, o Congresso Brasileiro de Sementes é o maior evento da área, conhecido dentro e fora do país. A 21ª edição terá como tema a semente, propulsora do agronegócio. O evento acontece entre os dias 12 e 15 de setembro, em Curitiba, Paraná. O Grupo Associado de Agricultura Sustentável promove o 4º Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Parque de Exposições Grande do Torto, em Brasília. Para mais informações, acesse o site. Vamos agora para as principais notícias do agronegócio. A apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2022 encerra no dia 30 de setembro. A entrega, depois do prazo, deve seguir os mesmos procedimentos de envio. No entanto, acarretará multas. Em celebração ao Dia do Médico Veterinário, a UDF preparou um evento voltado para o setor. Estiveram presentes alunos do curso, professores e representantes de instituições do agronegócio. Olá, professor Pico Carnaúba, coordenador do curso de Medicina Veterinária do UDF. Inclusive, nós estamos aqui no Centro Universitário do Distrito Federal, onde foi realizada a primeira jornada do Dia do Médico Veterinário. Tanto para celebrar esse dia tão especial, o Dia dos Profissionais da Medicina Veterinária, como também de trazer mais conhecimento para os nossos alunos. Os tempos de ouro da granja estão de volta. Expo Abra 2022. João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Wesley Safadão, Mayara e Maraíza, Guilherme e Santiago. E muito mais. De 6 a 18 de setembro, na Granja do Torto. Beba com moderação. Produzida totalmente nas terras do coração do Brasil. Pela Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal Copa-Dev. A farinha de trigo Buriti tem sabor e aroma inigualáveis, que são a expressão perfeita da qualidade que vai desde o plantio do trigo até a sua mesa. O moinho da farinha Buriti segue os mais rigorosos padrões de seleção e processamento. Tudo para oferecer uma farinha de trigo de excelência, perfeita para massas, pães, tortas e doces. Experimente e comprove. Farinha de trigo Buriti. Orgulho dos brasileenses. Sabor de qualidade para a sua mesa. Agropeças. 40 anos de tradição em venda de peças e máquinas agrícolas. Oferecendo sempre os melhores implementos, equipamentos e serviços. Na Agropeças, você encontra a ampla linha de peças de diversas máquinas. Revendedora exclusiva da Tatu Marquesana Região. A Agropeças fica em Brasília, no Cia Sul, quadra 5C. E em Formosa, na Avenida Brasília. Agropeças. Sempre ao lado do amigo produtor. Brasília é considerada a capital dos equinos. Pois é a capital que mais tem registro dos animais do país. E com o propósito de dar maior visibilidade ao setor dentro do programa, em razão da grandeza que carrega e de como se destaca aqui na região do Planalto Central, o Tribuna Rural vai exibir uma série de reportagens especiais sobre o tema. E nesta primeira reportagem, nós iremos falar sobre a relação dos cavalos com a saúde humana. Vamos ver. Fundada há mais de 30 anos, a Associação Nacional de Ecoterapia se consolidou e se tornou referência nacional e internacional. Atualmente, a ANDI Brasil conta com mais de 400 unidades em diferentes lugares do país. A ANDI Brasil conta hoje com 458 centros espalhados em todo o Brasil, que seguem a mesma metodologia e são vinculados à associação, que passam as diretrizes, como devem ser os tratamentos, como devem ser todo o processo da reabilitação. A ANDI Brasil hoje atende, na sua sede, e na sede aqui no Parque do PGT, 280 crianças. Aqui no PGT, 80 crianças, com um projeto específico, onde oferece cinco terapias além da ecoterapia. E na ANDI Brasil, na sede, a gente atende mais de 200 crianças. A ANDI Brasil é a única unidade que capacita os profissionais da área de saúde, educação e equitação em todo o Brasil. Nós fazemos anualmente dez cursos em Brasília, dez cursos fora de Brasília, em todos os estados brasileiros, e fazemos um curso ou dois cursos fora do Brasil. Um em Portugal ou outro na América do Sul, aqui, Argentina, Colômbia, Venezuela, dependendo muito da situação. que seja convidado para que seja feito o curso. Em Portugal, já está se tornando uma rotina, todo ano nós levamos o nosso conhecimento à Europa. Um grande trabalho que o cavalo faz, e todos os integrantes da cadeia produtiva do cavalo, são as ações sociais. Dentro das ações sociais, eu queria apontar a ANDI, uma grande parceira, a Associação Nacional de Ecoterapia. Ela fica aí na Granja do Torto, o Coronel Dornelis, aí, seu presidente, faz um grande trabalho a todo o Brasil, na área social, na recuperação aí de pessoas com comorbidades, e agora também se mostrando presente aí para pessoas que, na ressocialização, com pós-covid, estamos todos aí, o cavalo tem um papel muito importante. Por meio dos movimentos rítmicos e repetitivos da marcha do cavalo, e com o auxílio dos profissionais, a ecoterapia proporciona ganhos no âmbito físico e psicológico dos alunos. A ecoterapia, a gente utiliza o cavalo como nosso principal agente terapêutico, e os movimentos que é transmitido do dorso do animal na pélvica do praticante, gera estímulos no cérebro, e com isso causa a neuroplacidade, que é a capacidade do cérebro se desenvolver devido aos novos estímulos. Se for demandas como superação de medo, demandas de controle de postura, a partir de um mês, dois meses de sessões, já conseguimos ver resultados. A ecoterapia, ela tem um grande aliado, que é o cavalo, né, que traz para nós a biomecânica, o movimento tridimensional, que consegue em 30 minutos levar 21 mil deslocamentos, 220 mil estímulos cerebrais, aonde as pessoas com algum tipo de deficiência recebem esses estímulos e vão criando novas sinapses, criando equilíbrio, andar que não andava, falar que não falava, trabalha muito diretamente ao cérebro. A ANDI tem ajudado a melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência e das famílias, como é o caso do casal Maria e Márcio, que conta com o atendimento da Associação para o Tratamento das Filhas. A Manu com três aninhos, lá na ANG, ela fazia ecoterapia lá, porque ela tinha a coluna muito caída, né, para frente, aí ela não sentava direito. Ela começou lá três anos, aí depois ficou um ano afastada, voltou mais três anos, aí surgiu aqui, eu coloquei a Rafaela também, porque eu já conhecia, né, o atendimento que era bom, mas foi uma desvaluação, assim, para a Manuela muito bom, assim, um atendimento muito bom. Desenvolveu bastante a coluna, o desenvolvimento, o contato com o bicho também, que ela tinha medo, foi muito legal. O pessoal aqui são ótimos mesmo, tratou a gente super muito bem aqui. Rafaela faz ecoterapia há aproximadamente dois meses e está toda empolgada com as aulas. Rafaela, você gosta de fazer as aulas aqui? Sim. E o que você mais gosta de fazer aqui na ecoterapia? Passar no zigue-zague. E os professores, são legais? São. Você gosta do cavalo, gosta dos animais? Gosto. E ela que quis, mãe, eu quero ir para o cavalo, eu botei ela no balé, ela não, eu prefiro o cavalo, aí desistiu do balé e veio para cá. Sem dúvida, a Andy faz um belo trabalho. E como o cavalo interage e faz bem para o homem, não é verdade? Nós nos despedimos por aqui. Agradecemos pela sua companhia e eu convido você para continuar ligadinho com a gente em nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um forte abraço a todos vocês que estão sempre aí ligadinhos no Tribuna Rural. Até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tribuna Rural Oferecimento Farinha de Trigo Buriti